Esse aqui é filho do meu amigo Gil Denor. E hoje nós temos um grande jogo aqui no Caçapão. O pai dele joga para o Barra Brasília e vira a Copa lá, semifinal. Quem jogar e ganhar passa para a final. Você acha que o papai hoje, meu amigo Tenorinho, vai fazer gol? Vai. Vai. Vai? Quantos gols que vai fazer hoje, você acha? Dois. Dois gol? Tirar a mão do rosto. Aí, meu amigo Tenorinho. Então valeu, então, né? Parabéns para você aí. Fica lá de fora, depois você vai lá. Tem aquele negócio lá, falou? Aham. Um abraço, fiquem Deus.